A gente vai conversar agora com a Débora Triweiler, ela que foi uma das organizadoras do café, uma das que fez um dos primeiros eventos. Conta um pouco como é que foi essa organização desse primeiro evento que hoje já é consagrado. Na verdade, o primeiro café colonial da PAE que saiu foi na gestão do Roberto Triweiler, meu marido, onde nós precisávamos angariar fundos para vários projetos que a gente imaginou de fazer na escola. E uma das coisas que se pensou foi justamente fazer um café colonial aonde as pessoas pudessem se alimentar, ter um prazer e ainda auxiliar a entidade. E aí foi quando a gente montou o primeiro café. Aquele foi duro, como foi o primeiro, nós não tínhamos experiência, mas a coisa fluiu muito tranquilamente. E uma das coisas que chama muito, mas muita atenção mesmo no café, é que nós atendemos praticamente 800 pessoas. E o clube não comporta 800 pessoas. Mas dificilmente alguma pessoa fica esperando para chegar o seu momento de tomar o café. Então nós temos uma ajuda provavelmente divina que organiza o horário das pessoas chegarem aqui. Então no momento que as pessoas estão chegando, já está liberando mais um lugar, já está liberando mais um espaço. E o que as pessoas encontram quando chegam aqui? Muitas pessoas, amigas, normalmente se tem uma mesa com quatro lugares vagos, quem chega é conhecido daquele, já vai sentando ali, ou o outro já chama que tem um lugar. Então a coisa funciona muito tranquilo. Bem, Débora, uma das coisas que eu tenho notado também é que o pessoal está vindo buscar o café, né? Sim, uma das coisas que se pensou nesse quesito, inclusive do espaço, como nós não teríamos espaço para atender todos os que a gente pretendia atender, a gente pensou naqueles que não têm, inclusive, condições de virem até o café. Então a gente começou a oferecer a caixinha, como a gente chama, que pode levar para casa. E ali dentro tem, no mínimo, uma unidade de cada um dos alimentos que são oferecidos aqui. E isso também tem uma saída muito legal. Ok, muito obrigado e sucesso no evento, Débora. Obrigada. 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 Obrigada.